Você vai ver agora uma reportagem de uma mulher que sofreu muito, mas que ontem teve um dia feliz. Saiba mais detalhes dessa história. A festa de 18 anos foi uma surpresa para Emily Caroline. Surpresa! Emily se emocionou quando viu os familiares e profissionais que cuidaram dela durante todo o tempo em que esteve no Hugo, reunidos para comemorar o aniversário. Eu pensei que ia vir no médico mesmo, ia só sentir dor e não esperava. Gostei muito, ia muito emocionada. No dia 11 de outubro, Emily e a mãe, Luciana de Souza, voltavam para casa de moto pela Avenida Rio Verde quando foram atropeladas por uma caminhonete em alta velocidade. Luciana não resistiu e morreu depois de ser socorrida. A Emily ficou internada aqui no Hospital de Urgências de Goiânia por quase um mês. Durante esse período, ela passou por quase 10 procedimentos cirúrgicos. O momento ainda é de muita dor por causa da perda da mãe, mas com certeza, essa festa de aniversário ajuda a aliviar um pouquinho da tristeza. A ideia de fazer uma festa surpresa para ela foi da equipe de nutricionistas do hospital. A ideia partiu do momento acontecido com ela. Foi um momento de tristeza, foi uma grande dor, uma grande perda para ela. E como estava próximo ao aniversário dela, foi uma ideia de trazer um pouco de alento, um pouco de alegria para ela. O diretor técnico do Hugo disse que ações como essa mostram que o atendimento médico pode ser mais humanizado. O Hospital de Urgências de Goiânia tem esse projeto de comemoração dos pacientes que estão internados e que, porventura, passem pelo aniversário. O diferente dessa paciente é que ela recebeu alta uma semana antes do aniversário. Então, foi feita essa doação dessa festa e, com isso, coincidiu que no dia do aniversário dos 18 anos, ela estivesse aqui no hospital para retorno. Então, por isso, está acontecendo essa festa. Elaine é irmã de Luciana, tia de Emily. Ela acredita que, se a irmã estivesse aqui, estaria muito feliz em comemorar a data com a filha. Primeiro aniversário de muitos sem a mãe agora, né? Agora é tentar... pra frente, né? Superar devagar, né? Porque o primeiro obstáculo que ela venceu foi a morte. Então, graças a Deus, ela está aí, né? Deus deu uma oportunidade de vida pra ela. Graças a Deus, está indo tudo bem. Estou morando na casa do meu pai. Com meu pai e minhas avós, está tudo bem. Que Deus te abençoe.